O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quarto de meia, de sei lá no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prepero meu chavete, meu jipe cheio de barro O que ela gosta mesmo, paredão ligado Cavalo, quarto de meia, de sei lá no meio do gado Tá nem aí, pra carro importado Prepero meu chavete, meu jipe cheio de barro Essa gata é boa, essa gata é boa Tá bebendo e dançando, mas ela é demais Mas essa gata é boa, essa gata é boa Tá bebendo e dançando, mas ela é demais Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro Que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma, pra dinheiro Que ela gosta é da pisada do vaqueiro Lá também aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Alô, Jussi, GS Led, tudo com nós? Zora de novo O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quartou de meira de celular, me ligando Tá nem aí, pra carro importado Prefiro meu chavete, meu jipe cheio de barro O que ela gosta mesmo é de paredão ligado Cavalo, quartou de meira de celular, me ligando Tá nem aí, pra carro importado Prefiro meu chavete, meu jipe cheio de barro Mas essa gata é boa, essa gata é boa Tá bebendo e dançando, mas ela é demais Mas essa gata é boa, essa gata é boa Tá bebendo e dançando, mas ela é demais Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro Ela tá nem aí, porra nenhuma pra dinheiro O que ela gosta é da pisada do vaqueiro Chava, meu vaqueiro! Vai, vai, tá, Silva, aí! Faz o sucesso!